Oi gente, desculpa não ter feito muitos vídeos hoje, mas com chuva, tempestade, trovões, raios, realmente a barulheira estava forte e não dava para filmar, tá? Então agora que deu uma calmadinha, eu vou entrar aqui ó, no quintal dos bichos e vou mostrar um vídeo muito bonitinho que ele fez em homenagem ao canal animal, muito legal, só um momentinho, ó, eu já assisti, já curti, tá vendo aqui ó, minha curtida, aliás eu curto sempre antes de assistir, sempre faço isso, e a gente vai então assistir a homenagem, olha que bonitinha gente, vamos prestar atenção na homenagem dele, que é muito legal. Oi pessoal do canal, hoje eu vim fazer uma homenagem ao canal animal, é um canal muito bom, que eu sou inscrita há bastante tempo, um canal que me ajudou em várias coisas, a friada ali, tudo, bastante legal esse canal, muito bom, eu recomendo esse canal, eu acho que eu nunca segui um canal como eu segui um canal animal, porque um dos, eu acho, pra mim é o melhor canal do YouTube, eu queria muito que vocês se inscrevessem, ele está com 3 mil e alguma coisa inscritos, é um canal bastante bom, eu queria muito, tem muita pessoa fazendo homenagem, essas coisas, pois é, aí eu resolvi fazer, né, então eu queria que vocês se inscrevessem muito no canal animal, porque eu acho que pra mim é o canal melhor do YouTube, eu falo isso, não sei porquê, todos os meus inscritos eu acho que são inscritos do canal animal, isso não é pra divulgar, porque quase todo mundo é inscrito, então foi só pra dar uma homenagem ao canal animal. Obrigada, querida. É o melhor canal que já foi inscrito, então tá, tchau. Tchau. Ai gente, posso com uma coisa dessas? Olha que coisinha mais linda. Eu agradeço muito, querido, muito mesmo, obrigada, obrigada pela divulgação, obrigada pela indicação, e eu te desejo muito sucesso, você também merece, tá bom? Beijo, tchau.